Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Radis e estamos de volta para mais um vídeo E hoje vamos falar de um tema um tanto polêmico aí, né? Porque os desenvolvedores lá do Phantom Blade Zero, eles vieram falar do Xbox Falar que basicamente ninguém precisa do Xbox E tanto o Phantom Blade Zero quanto os desenvolvedores do Black Myth Mostraram uma preferência clara a lançar os jogos no Playstation E aqui a gente tem um pouquinho da visão desses desenvolvedores aí Falando da visão que eles têm do Xbox E isso cria algo um tanto polêmico, né? Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal Clique na descrição para você participar do Playstation 5 que está rolando E vamos nessa para o vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox E você consegue aqui, diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Então o que acontece? Teve aí a China Joy, né? Foi o evento da China que mostrou mais Phantom Blade Zero Mostrou Black Myth Wukong Dois jogos aí que estão saindo exclusivo para o Playstation O Black Myth Wukong, né? Ele é um jogo que... Ele estava anunciado para o Xbox, mas ele foi tirado, né? Foi, tipo, adiado no Xbox Com o pretexto de que o jogo precisa de mais otimização Rolou outros rumores, né? De que seria um acordo com a Sony Que não foi revelado, né? A Xbox deu a entender mais ou menos isso E agora aqui a gente tem uma outra ponta, né? Além do Phantom Blade Zero Também do Wukong, né? Dando a entender que não existem acordos de exclusividade E sim que são preferências Simplesmente dos desenvolvedores em relação à plataforma Vamos falar disso aqui primeiro? E depois eu vou dando a minha opinião Vou falando das coisas aqui no geral, tá? Então, o site que informou isso, cara O Gameplay Scassi é um site brasileiro Ele tem um canal, inclusive conheceu o canal dele no YouTube Não sei se é a mesma pessoa que publica aqui, mas enfim Então assim, eu não sei de onde ele tirou algumas informações aqui Porque não temos 100% a fonte Mas os sites gringos estão citando o Gameplay Scassi Onde é a origem dessa notícia, tá? Mas vamos lá, vamos ler isso aqui e a gente vai falando, tá? Então, eles falam que ninguém precisa dessa plataforma, né? Black Myth, Wukong e Phantom Blade Zero Não são exclusivos do Playstation Mas as versões do Xbox não são prioridade Tá? Então, isso aqui foi de acordo Foi uma entrevista que eles conversaram com a Game Science Que é desenvolvedora do Black Myth e a S-Game Tá? E eles falaram disso Então ele fala aqui que ambos os jogos foram apresentados no nome da Playstation Tá? O que causou algum descontentamento entre os jogadores Que os próprios desenvolvedores se apressaram em dissipar Os criadores Black Myth e Wukong, que na outra vez viram Afirmam não ter acordos de exclusividade com a Sony Os jornalistas presentes na exposição da China Joy Puderam se comunicar com os representantes do estúdio da Game Science Onde abordaram o tema de exclusividade para o Playstation 5 De acordo com os desenvolvedores Eles estão de fato trabalhando em estreita colaboração com a divisão de jogos do Playstation Tá? Então eles revelaram que estão trabalhando com o Playstation Aqui a gente tem até um tweet falando, né? Que eles não tem acordo de exclusividade, tá? Com o Playstation... Que é quebrir-se isso Mas já quebrir tá bom Eles não tem acordo de exclusividade com o Playstation Tá? Mas que os Playstation estão ajudando com o marketing do Phantom Blade Zero No caso Tá? Ajudando, por exemplo, a demo As estações de demonstração do jogo Nos eventos Mas os desenvolvedores dizem que não existe um acordo no momento De exclusividade É tipo uma parceria de marketing Já que o jogo tá ali no Playstation também Mas que eles não são obrigados a lançar 100% pro Playstation, tá? E ele acha que... Não acha que o Black Mifu Kong Aparecerá em algum evento de Playstation Ou showcases de Playstation Porque não existe nenhum tipo de exclusividade Então tipo, só há basicamente uma ajuda da Sony Com esses jogos aí, tá? Então, né? A empresa... Ele fala aqui, né? Resume que a empresa oferece um suporte Na promoção de jogos na China, no exterior E ele sabe disso A Sony tem feito parcerias com jogos chineses A gente tem outros jogos que a gente trouxe aqui Acho que eram 3 jogos de parceria Além do Phantom Blade Que é o Daba E tem um outro que eu sempre esqueço o nome dele São jogos chineses que a Playstation tá investindo agora Tá? E de certa forma A Sony é editora de Black Mifu Kong e Phantom Blade Zero Tá? Dizem os autores Eu acho que são os jornalistas, né? No entanto, essa colaboração não impõe obrigações às equipes Os desenvolvedores decidem independentemente Se eles querem lançar os seus jogos Aonde eles querem lançar os seus jogos E as mais promissoras são de PC e Playstation 5 Tá? Um dos desenvolvedores do Phantom Blade Zero Que desejou permanecer anônimo Também observou que o Playstation ajuda muito os estúdios nas áreas de testes A empresa fornece ferramentas especiais De depuração e até seus próprios engenheiros Segundo ele, esses funcionários também estão ajudando com a otimização de PC Junto com a versão de Playstation 5 Cara, o Xbox acho que também faz isso Que eu lembro que eles ajudaram bastante a Laren pra lançar Agora se eles fazem isso antes de algum jogo sair pra ajudar, eu não sei Tá? Quando questionado sobre por que seu estúdio não lança um jogo de ação no Xbox Ele respondeu Ninguém precisa dessa plataforma, ó Que doideia Segundo o desenvolvedor O console não é popular na Ásia Além disso, a Microsoft criou um ecossistema muito sobrecarregado Para o qual é difícil de desenvolver jogos Eu não sei o que quer dizer isso com um sistema sobrecarregado, tá? Então assim, a matéria fala que é um desenvolvedor anônimo Ele não diz quem é Ele não cita de onde foi feita a entrevista Tá? Então, leve isso aqui como uma espécie de rumor Mas vamos comentar sobre isso também, claro Né? Assim, existe uma visão um pouco limitada de jogos orientais E isso não vem só da China Né? A gente tem muitos jogos do Japão Que eles não saem localizados nem em inglês Né? Até pra português é muitas vezes difícil Mas pro inglês, cara Tem muitos jogos que ficam ali fechados Porque eles acham que o público ocidental Não liga pra esses jogos E eu não duvido que isso realmente aconteça com essa visão deles Em relação a Microsoft Porque o Xbox, de fato, ele é bem fraco no Oriente Né? China, Japão O que domina é Playstation e Nintendo, cara Se você for ver lojas, por exemplo É Playstation e Nintendo Claro que existe um nicho e tal Mas é um número muito pequeno Eles são muito fracos nesses países, né? O Xbox, ele acaba tendo uma força maior no Ocidente Tá? Mas ainda assim, ele compete muito com o Playstation Tendo o Playstation uma base maior, por exemplo Né? Então, ainda assim, o Xbox acaba não tendo uma base gigante O que esses desenvolvedores podem olhar e falar Beleza, né? Não quer Mas, eu acho que pode ser uma burrice Se você não pensar em lançar no Xbox também Né? Porque, por mais, vamos supor Ah, o Xbox não tem aquele público gigantesco Que vai consumir esse tipo de jogo e tal Mas ainda tem o público lá Tem uma galera lá pra jogar E eu acho que você lançar jogos Pra multiplataformas Hoje em dia não é algo tão complicado como antigamente Então eu acho que é um dinheiro extra Eu acho que é burrice você pensar nisso No meu ponto de vista Claro que eu tô falando de uma pessoa de fora Não sou desenvolvedor nem nada do tipo Mas eu tenho essa visão que eu acho que é burrice você evitar uma plataforma Mesmo o Xbox, vamos supor, né? Sendo muito inferior em questão de popularidade aos outros consoles Eu ainda lançaria se não fosse um negócio tão difícil de fazer Porque quanto mais gente pra conhecer o meu jogo, melhor, né? Mas, sim, eu entendo uma preferência desses desenvolvedores Ainda mais no país que eles vivem, onde o Playstation domina De lançar justamente pro Playstation E eu acho que eles só não lançam pro Switch porque é difícil de rodar Então, tem essa visão realmente dos desenvolvedores Em relação a isso, tá? Então, a gente pode ser que nunca veja O Black Missile eu acho que ele vai sair eventualmente Porque ele foi anunciado Mas o Fatal Blade talvez nunca saia no Xbox Eu acho que nenhum público agora, depois dessa alegação Se for verdade, vai querer pegar o jogo lá Então, assim, é complicado Mas tem umas coisas que o desenvolvedor fala, né? Sobre o Microsoft Chrome é um sistema muito sobrecarregado Pro qual é difícil desenvolver jogos Eu não entendi isso Não sei se é difícil desenvolver no nível técnico É difícil lançar jogos Porque a galera busca mais no Game Pass Eu não sei como que foi isso, né? Ficou muito ambíguo pra gente entender Então, assim, é uma informação que não tá muito clara pra gente Mas tem, a princípio, um desenvolvedor comentando sobre isso Né? E sobre eles não se importarem com o Xbox Que é algo que eu oriente, acontece pra caramba, cara Rola muito isso, né? É triste Eu sempre sou a favor Cara, os jogos pra mim tem que sair Na maioria das plataformas Se eles forem multiplataforma, mano Você já vai lançar pro PC e pro Playstation Se você não tem acordo Mano, lança pro Xbox também Se der Faz a versão pra Switch também Acho que quanto mais pessoas jogam no jogo, melhor Eu, se eu tivesse uma empresa Eu tentaria priorizar sempre multiplataforma Ah, claro Tive uma apoia gigante da empresa X, por exemplo Aí beleza, né? Vamos fazer um exclusivo Mas quando não, cara Né? Quando você não há acordos Eu tentaria lançar pro Xbox Né? Tem público Tem muito público lá Tem muita gente lá Que gostaria de jogar um Phantom Blade Tem muita gente lá Que quer jogar o Black Myth, tá? Então eu acho que é uma visão limitada Que acontece às vezes Muitas vezes no Oriente Tá? Não só na questão do Xbox Mas sim, lançar jogos, né? Mundo de jogos que ficam localizados só lá Porque os caras acham que ninguém vai querer comprar aqui Pode ser que tenha um público a menos mesmo Pra consumir jogos muito orientais Mas existem nichos, cara E existem nichos fortes disso Né? Mas enfim, né? Essa daí é a ligação Do... A princípio do desenvolvedor do Phantom Blade De zero Em relação ao Xbox E vamos ver se o Black Myth e o Kong Vai sair aí, né? Pro Xbox no futuro Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo, um abraço Um beijo, um abraço Um beijo, um abraço Até a próxima aí Tchau, tchau Tchau